O peço já sofre demais quando você me deu fora Mas o tempo passa o mundo um dia e o mundo é uma bola Mudei os meus conceitos e valorizei Saí pra falar que eu me libertei E a volta próxima eu já te mostrei Minha nova namorada Rezou que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar É sucesso do Pucatão Sertanete, o volume ruim Gravando no Gabriel Estúdio Esse é o cara O peço já sofre demais quando você me deu fora Mas o tempo passa o mundo um dia e o mundo é uma bola Mudei os meus conceitos e valorizei Saí pra falar que eu me libertei E a volta próxima eu já te mostrei Minha nova namorada Pensou que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Ah, 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 ah Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Ah, 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 ah Pensou que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor, que eu ia pedir pra voltar Que eu ia chorar por você, que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Que eu ia pedir pra voltar